Música Teu corpo e sangue nesta santa comunhão Para os homens que jogam as trevas Lá no céu resplandece uma luz Hoje Deus visita a nossa terra E nos deu o seu Filho Jesus No presenio do Filho Deus é hoje nosso Filho Que nos dá seu corpo e sangue Desta santa comunhão Uma flor germinada na terra Fecundada por sopro de reis Hoje o novo começo resploda E se abraçam a terra e os céus O presenio do Filho Deus é hoje nosso Filho E nos dá seu corpo e sangue Desta santa comunhão Boas novas de grande alegria Mensageiro do céu vem cantar E aos pastores o anjo anuncia Deus nasceu em meio de julho E nos dá seu corpo e sangue Desta santa comunhão Para nós nasceu hoje o menino Do seu povo ele é salvador Glória a Deus Glória a Deus do mais alto dos céus Glória a Deus do mais alto dos céus Amém.